Mãe 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 É fácil, é um alivador. Um grande barulho está nos assistindo. Estou amazes como o que está dentro. É um alivador muito seguro. Aqui está o barulho 10. A Schindler Elevator. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu pergunto, onde está a sala de máquina? Está dentro da sala. Está dentro da sala de máquina. Está dentro da sala de máquina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na loja de máquinaitzada. Tem um alivador em cima. A espéciez para manter a máquina. Espero que não está. É um alivador muito lindo. E é fasto. Vai para cá. Para a máquina. E o botão... Fila, Greg.